Imagina que você pediu a penhora de dinheiro do devedor. O juiz utilizou o sistema do Bacenjudi, encontrou dinheiro e penhorou o dinheiro que tinha na conta do devedor. Acontece que dias após é ajuizado o embargo de terceiro. Uma pessoa diz que aquela conta que foi penhorada é uma conta conjunta com o devedor. E aí, o que deve ser liberado? A integralidade do dinheiro, só parte dele? É importante que você saiba que o STJ já decidiu que nas contas conjuntas, compete então, no caso, a pessoa que ajuizou o embargo de terceiro, provar qual quantidade daquele dinheiro que tem na conta é dela e qual quantidade é do devedor. Se isso não for provado, até porque é muito difícil de se provar, penhora-se a metade e libera a outra metade para o terceiro, se esse terceiro não faz parte do processo de execução. É interessante que você saiba disso, porque na eventualidade de ser apresentado o embargo de terceiro, você já sabe como defender o crédito do seu cliente e garantir a realização da penhora. É isso aí. Agarra essa dica e coloca ela em prática. Um abraço.